Deu uma super treta do caramba aqui no GTA V, olha isso! O Duende Verde tá super pistola porque deu um acidente de carro aqui na pista, galera, olha isso! Parece que o Homem-Aranha bateu no carro do Duende, agora eles estão tentando resolver com os policiais porque eles encontraram essas armas dentro do carro do Duende. Ah, isso vai dar muita treta. Aí, senhor, mas olha só, é... Ah, ah, ah! Senhor, essas armas não são minhas! Essas armas não são minhas! É dele, sim! Ó, ele é um super vilão, ele tem um monte de armas e se vocês revistarem, vocês vão conseguir encontrar muitas mais armas. E ele freou no meio da via! Cala a boca! Eu não freiei no meio da via coisa nenhuma! Vocês vão... Você está no meio da via, Duende Verde, é culpa da batida com sua! Olha só, dá licença, senhor! Olha só, agora tá cheio de polícia aqui, ó! Porque você vai ter uma porcaria do meu carro, tá me entendendo? Vocês vão ver o que é Duende pra caramba! O que que é Duende Verde! Toma! Seu Duende não! O Duende ficou completamente maluco e o Homem-Aranha vai ter que o impedir, senão ele vai destruir todo mundo! Vai, Homem-Aranha! Ai, caraca! Homem-Aranha, eu vou capturar a sua mulher e vou fazer pagar pelo que você fez pra mim! Até quando é que eu passei! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! O que será que ele vai fazer? Eita, frula, galera! Quase que ele foi atropelado! O que que foi, Homem-Aranha? Você tem um segundo pra se redimir ao Duende Verde! Quanto que você pagou nesse carrinho? Eu paguei no consórcio 50 mil reais! E eu peguei de graça, seu otário! Galera, o Homem-Aranha simplesmente, por vingança, roubou o carro do Duende Verde! Afinal, o carro do Homem-Aranha deu perda total pela batida que aconteceu ali atrás! Tava uma treta gigantesca e o Duende é um super vilão! E ele disse que vai capturar a namorada do Aranha! Será que isso é verdade? Fica no vídeo até o fim pra conferir, já vai deixando o seu joinha e bora ver o que o nosso amigo Teioso vai fazer agora! Sai da frente! Ai, eu não acredito que o Aranha fez aquilo comigo! Mas sai da frente, tia! Sai da frente, tia! Sai da frente! Rala! Rala, novinha! Rala! O Homem-Aranha... Ah! Ah! Não acredito o que eles estão fazendo! Eu não tô falando mais nada! Mas eu vou minuciosamente atrás da Mulher-Aranha! E eu descobri que ela tem uma hiper-mega-moto! Que o Duendinho aqui vai roubar dela! E o Aranha vai pagar por tudo que ele fez! E a vergonha que ele fez eu passar aqui de frente com os policiais do FBI! Ah! Duende Verde vai para a parafita! As parafitas do sertão, aonde a Mulher-Aranha está! E eu vou... Ah! Acabou com ela! Ah! Olha isso, galera! A Mulher-Aranha está ali no final do circuito! E para chegar ali, eles vão ter que seguir uma super perseguição entre o Homem-Aranha e o Duende Verde! Quem será que vai conseguir chegar até a Mulher-Aranha primeiro para roubar a sua moto? Lembrando que a moto da Mulher-Aranha é aquela ali, galera! Olha só que moto potente! Eu quero só ver se eles vão conseguir chegar até ela! O Homem-Aranha e o Duende Verde estão indo na mesma direção! Eles estão indo tentar pegar a Mulher-Aranha! O Homem-Aranha quer salvá-la e o Duende Verde quer simplesmente roubar a sua moto para se vingar do Aranhoso! E agora, bora ver essa perseguição mais que maluca! Ai, ai! Acabei de explodir aquele carro vermelho do Duende Verde! Aquele infeliz! Ha, ha, ha! Ah, e agora eu estou chegando aqui na minha palafita e eu vou em direção à Mulher-Aranha que... Inclusive, ela está me ligando! Alô? Aham! Alô, amor! Oi, minha linda! Já estou indo! Fica tranquilo! Eu estou indo logo! Vem logo! Estou com saudade! Tá, o Duende nem chegou aqui ainda! Ótimo! Um beijo, minha princesa! O Duende nem está perto aqui! Nem nada! Ah! Toma! Toma, Aranha! Ah, ha, ha! Você vai... Galera! O Duende estava atrás do Homem-Aranha! E agora eles vão começar uma super perseguição épica! Volta! Ai, não! Eu tenho que resgatar a Mulher-Aranha antes de você, Duende! Você não vai roubar a moto dela! Ah, ha, ha! Ih, olha o saldo do Duende! Eu tenho vários poderes, Aranha! Ai, caramba! Não me derruba na água que eu odeio! Ai, eu não posso tomar apoio! Mas, Duende Verde, você não vai roubar a moto dela! Quem vai roubar a moto dela sou eu! Ai, eu posso ver! Toma! Ai, rei! Corre, Homem-Aranha! Não aconteceu, Homem-Aranha! Foge, Homem-Aranha! Foge, 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 foge! Eu não quero focar! Foge, 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 foge! Ai, caramba! Galera, olha só! Que perseguição épica de jet ski! Ele está atirando no Aranha, galera! Ele está atirando no Aranha! Esse Duende Verde não é nem um pouco confiável! Olha esse salto! Uou! Nossa! Siga aqui! Legal, legal, legal! Vou pegar esse carro! Vou pegar esse carro e eu vou ralar peito! Aí, Duende! Toma essa aqui! Toma! Seu infeliz! Isso não vale a minha aranha! Toma aqui! Toma aqui, Duende! Eu vou de quadriciclo! Toma aqui, com quadriciclo, seu otário! Ai, droga, droga, droga! Fuge daí, Homem-Aranha! Você é muito fraco! Eu não sou fraco, coisa nenhuma! Eu vou de ré! Eu vou de ré! Caramba, Homem-Aranha está indo de ré! E olha só quanto macaco morto! Eita, Preula! Fez um cavalinho de pau e foi, galera! Nossa Senhora! Olha quanta vaca, mano! Nossa! Nossa Senhora capotou! Caraca, velho! Olha isso! Mano, que perseguição emocionante da Preula, galera! Vamos ver se o Homem-Aranha vai conseguir pegar a moto da sua namorada! Ai, sai daqui, Duende Verde! Pode coer! Ai, meu Deus! Uma garrafa gigante! Agora você vai ver! Toma! Toma aqui! Não, 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 não! Toma! Toma! Tchau, seu otário! Yeah! Galera, o Homem-Aranha parece que conseguiu! Ele fugiu do Duende e... Uou! Nossa, caiu do carro! Velho do céu! Mas a namorada dele já está logo ali na frente com a moto dela! Vai, Homem-Aranha! Corre, 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 corre! Galera, o Homem-Aranha tem que conseguir pegar essa moto, velho! Cadê a moto dela? Mulher-Aranha, cadê sua moto? Ai, Homem-Aranha! Um cara de helicóptero apareceu! E roubou a minha moto! Mas calma aí! Como era esse cara? Ele era muito grande? Quem é ele? Ai, ele tinha muitas garras! E ele se chamava, o seu codinome era Octavius Octopus! Galera, o Dr. Octopus roubou a moto da Mulher-Aranha! E agora o Homem-Aranha vai ter que pegar um carro voador e ir atrás desse marginal! Mas o problema é que está muito trânsito aqui nesse lugar! Caraca, tem uma tiazinha ali, velho! Acredita que ontem eu estava na minha academia e do nada eu vi minha professora? Bizarro, né? Ah, Dr. Octopus! Chegai! Mato estar aqui, Homem-Aranha! Caramba! O Dr. Octopus! Ah, maldito! Galera, o Homem-Aranha vai ter que ir atrás dele numa super perseguição agora! Olha! Ainda bem que o carro dele voa! Ele vai tentar... Oxi! Ele vai ter... Ele atirou! Foi mais fácil do que ele pensava, galera! Com um simples tiro, ele destruiu o helicóptero do Dr. Octopus! E agora ele vai tentar roubar a moto da Mulher-Aranha! Será que a moto dela está por aqui? Calma, agora ele vai ter que procurar o Octopus! Onde será que ele está, velho? Olha, o helicóptero caiu aqui! Tá, agora ele vai ter que encontrar a moto! Onde será que está essa maldita... Opa! Ah, Dr. Octopus! Fugiu com a moto! Dr. Octopus vai fugir com a moto, galera! Vamos em mais uma perseguição! Volta aqui! Dr. Octopus! Volta já pra cá! O Homem-Aranha não pode nem explodir, porque senão a moto vai explodir junto! Ele só pode atirar com arma! Olha isso! Nossa! Olha isso que loucura! Nossa, mãe! Volta aqui, Dr. Octopus! Eu não devolver moto! Vou levar pra Duenda! Não! Ele quer levar essa moto pro Duende Verde! Eles são do mesmo time! Que malditos esses vilões! Ai, caraca, velho! Ainda estou no Dr. Octopus! Seu infeliz! Toma! Ah, não! Ele caiu, Mulher-Aranha! Eu acho que eu vou conseguir agora pegar essa... Aqui! Toma! Ah, vou quebrar a minha terceira garra! Ai, minha perna está quebrada! Legal! Galera, uhul! O Homem-Aranha conseguiu recuperar a moto da Mulher-Aranha! Mas peraí, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Galera, ele está roubando a moto dela! Nossa! Ele roubou a moto da Mulher-Aranha! Caraca! Que namorado! Filho da mãe! Mas enfim! Eu espero que vocês tenham curtido! Até a próxima e tchau!